A publicidade infantil, ela afeta diretamente a família, aos pais, a proteção e a segurança das crianças. Ela é uma maneira muito... ela desperta um desejo na criança muito forte. Só sei que tem melanchi da Magali. Gosto muito de comprar brinco, brinquedo, maquiagem, chocolate, roupa, de tudo. É importante, sim, que os pais digam não. Digam não se a criança deseja um produto cuja aquisição estimula um mero consumismo. A criança absorve com muita facilidade tudo aquilo que é apresentado para ela, porque ela ainda não tem os filtros, não tem o senso crítico desenvolvido para poder filtrar aquela informação e ver aquilo que é pertinente ou não. E ela é muito influenciada pelas imagens, o lúdico. Então ela se encanta com aquilo e acredita que aquilo que é exposto, de fato, é aquilo que ela vai vivenciar assim que adquirir aquele objeto. Tem coisas que eu vejo e tem coisas que eu quero mesmo. Gosto muito de comprar brinco, brinquedo, maquiagem, chocolate, roupa, de tudo. A propaganda tradicional hoje, eu acredito, pelo menos aqui na minha casa e pelo que eu vejo, ela surte um efeito menor do que a relação com os personagens. Então, assim, eu acho que é muito mais o rótulo hoje do que a propaganda em si. Qual dos dois? Se você tiver que escolher um, qual dos dois você vai querer levar? Bob Esponja. A publicidade dirigida a esse público, ela deve ser muito, muito cautelosa do ponto de vista de respeitar a fragilidade das crianças, não lhes impondo hábitos ou consumos ou produtos ou práticas comerciais que sejam nocivas à sua formação, ao seu caráter e à sua educação. Aí você quer levar o miojo da turma da Mônica? Sim. Mas seu pai não deixa. E agora? Como é que você vai fazer? O nosso mercado publicitário, ele é autorregulamentado pelo Conar. A primeira preocupação é que aquela propaganda, ela não seja diretamente voltada ao público, principalmente infantil, e sim a seus responsáveis, pais e responsáveis. Que essa propaganda, que essa mensagem, ela não seja nociva. Nociva em que sentido? Primeiro que ela não seja enganosa, como falei, depois não seja nociva, que ela não coloque aquela criança numa situação de inferioridade em relação ao seu grupo. No Brasil, não há proibição de propaganda desse tipo, não há proibição generalizada. Mas certo é que a legislação, de um modo muito especial, o Código de Defesa do Consumidor, ela estabelece algumas restrições a esse tipo de propaganda. A propaganda para as crianças, ela é uma maneira muito... Ela desperta um desejo na criança muito forte, que é o que eu falo. É muito difícil um alimento in natura, fresco, uma fruta, por exemplo, uma maçã, uma banana, competir com esses salgadinhos super coloridos e chamativos e muitas vezes com embalagens, com desenhos de personagens que eles já conhecem. Então, ali eles querem aquilo. E é muito difícil essa competição. Nós vemos, infelizmente, que a nossa mídia e o nosso conteúdo televisivo e agora de internet, ele está muito vinculado a associar produtos e serviços a essas personagens infantis que têm uma inserção muito forte na casa do brasileiro e empurrar produtos. A criança assiste um canal pago, por exemplo, para público infantil, de desenhos animados. No outro dia, ela vai correr para o pai e para a mãe dizendo olha, eu preciso comprar o brinquedo A, B ou C. A campanha publicitária, ela anunciava à criança que ela poderia adquirir relógios com a figura do Shrek e de outros personagens do desenho infantil. E para isso, ela deveria juntar cinco pacotes desses doces e bolos, né? E com esses pacotes, ela agregaria mais cinco reais e com isso ela poderia adquirir um relógio. Certo é que eram oferecidos quatro relógios diferentes, com quatro personagens distintos. E ao fim dessa propaganda que veiculou pela televisão, a criança que adquirira o relógio mostrava para um amigo o relógio. Olha, que bonito o relógio que eu adquiri. Mas ao final ela dizia, bem, eu ainda não sei olhar as horas. Isso mostra o quê? Que havia aí um estímulo ao consumismo. Era o ter, era o consumir. Porque para a criança, aquele não tinha utilidade. Ela não sabia ver as horas, né? E ao fim da propaganda, era veiculada uma ordem imperativa ao consumo. Vinha o estímulo ao consumo. Colecione. O caso a que a ministra se refere foi julgado pela segunda turma do STJ. Os ministros mantiveram a condenação proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O recurso especial foi relatado pelo ministro Humberto Martins, que manteve a decisão do Tribunal Paulista por considerar que a campanha publicitária se trata de uma venda casada que aproveita da ingenuidade das crianças. Essas publicidades são consideradas abusivas porque agride diretamente também ao estatuto da criança e do adolescente. E o princípio constitucional, que a formação da criança é um direito assegurado pelo Estado e é um dever da família e dos pais dar continuidade à formação de seus filhos. Uma decisão como essa ajuda as empresas a entenderem que estão fazendo um papel errado, que estão agindo ilegalmente, que estão interferindo na autoridade dos pais em relação às crianças, estão interferindo na saúde das crianças. Então, acho que é um caso muito importante, simbólico e histórico. Se espera que as empresas entendam que as suas condutas, ainda que com o tempo, que transcorra algum tempo, são passíveis de punição e por isso devem ser modificadas. O objetivo principal é sensibilizar a todos os atores sociais, seja o mercado publicitário, anunciantes, famílias, poder judiciário, poder público em geral, de que é preciso proteger a criança com prioridade absoluta, inclusive nas relações de consumo. Os limites que a gente deve estabelecer para a criança, elas são extremamente importantes para toda a formação dela. Quando você diz não para a criança, em qualquer esfera, você está explicando o certo e o errado, o limite, que é o limite do outro, não só o limite da criança. Então, entender o não, se frustrar ao ouvir o não, todas essas sensações, elas são importantes serem vividas na infância. A Elisa hoje está bem tranquila em relação ao consumo. Ela aprendeu a ponderar o que ela está precisando, o que ela realmente quer, o que vale, o que não vale. E ela sente a vontade, certas coisas que ela vê, através de propagandas, publicidade, até mesmo, não publicidade à vista, mascarada, mas ela sente a necessidade, mas ela pondera muito o que comprar. Se eu vou usar, quanto de dinheiro eu tenho, isso está muito caro. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Atualmente, o que se tem nos últimos dois anos, aproximadamente, são estratégias que usam youtubers mirins, ou influenciadores digitais, que são crianças que têm canais nas redes sociais, recebem produtos de empresas, são enviados esses produtos, para que essas crianças anunciem. A criança que está assistindo a esses vídeos, ela confia nessa criança que está na tela, que está na internet. Ela acha que ela realmente é sua amiga, que o que ela fala é importante para ela. Isso é bastante impactante. O que você gosta de assistir na televisão? YouTube. Ah, você gosta de mexer no YouTube? O que você gosta de assistir no YouTube? Fala para mim. É, umas coisas que podem me ajudar no jogo, que eu jogo. Ah, é? Video game. Também nesse jogo aqui. Eu vi no aplicativo de vídeo, uma lente, e eu comprei. Eu também vi no YouTube, um youtuber usando a boca, e eu já comprei também. E eu vi no aplicativo de vídeo, um popsocket, que você coloca atrás da capinha e segura, assim. E eu já comprei também. Na internet, quando o youtuber ou similar se aventura a emplacar, anunciar um produto de modo muito sutil e quase que enganando o seu público, ele está sujeito a responder por publicidade abusiva, que é vedada no Código de Defesa do Consumidor. A turminha dela hoje é mais voltada para o YouTube e alguns aplicativos de música, essas coisas. E o YouTube, todo vídeo antes tem a publicidade, todo vídeo, né? Tem os segundos que você tem que esperar a publicidade para poder pular. E tem também a publicidade que os youtubers fazem de forma mascarada, mas tem. Eu acho que estão, sim, muito sujeitos ao compre, compre, compre. É muito mais difícil você monitorar as mensagens que elas acontecem via internet. Porque, primeiro, elas não estão em grandes meios de divulgação. Elas estão diretamente à pessoa. É uma relação um a um, né? Um frente ao outro. E não é... Então é mais difícil, porque uma pessoa pode estar tendo acesso a uma determinada mensagem enganosa, alguma coisa ruim, a pornografia, que é uma coisa muito séria hoje, e você não tem conhecimento daquilo. Ou seja, não tem outra maneira, outro modo, a não ser os pais e os responsáveis estarem atentos a isso. O fator tempo faz diferença. A criança não pode passar o dia inteiro na televisão ou todo o tempo livre numa televisão. E, é claro, esse tempo também vai diferenciar de faixa etária. Agora, o importante é que os pais ofereçam para a criança atividades diferenciadas. Experimentar outros sentidos também. Porque quando a gente fala de televisão ou de internet, estamos falando, essencialmente, de visão e audição. E a gente tem outros sentidos, né? Então, explorar isso de uma maneira lúdica é muito saudável. Antigamente, se brigava com a criança para ela sair da rua. Hoje em dia, a gente tem que brigar para a criança ir para a rua. Porque ela quer ficar na frente de uma tela o tempo todo. Seja televisão, iPad, celular. Então, a gente tem que incentivar essa criança também a brincar. Que isso é um estilo de vida saudável. Esses alimentos propagados e que são os alvos dessa publicidade, eles são produtos, na sua maioria, ultraprocessados, de baixíssimo valor nutricional e muito baratos, né? Comparados com os alimentos in natura e mais frescos. Porque são produzidos com alimentos transgênicos, subsidiados. Então, o seu preço, ele é desleal. Comer uma lanchonete ou comprar um produto pronto, ele acaba sendo mais rápido, mais fácil. O próprio lanche na escola, você não tem tempo de fazer o lanche, então você paga um lanche na escola ou leva um produto pronto, né? E eu acho que isso, de fato, muda a rotina, prejudica a alimentação da criança. O índice de crianças com obesidade e sobrepeso, ele tem aumentado no Brasil e também no mundo, né? Então, é uma epidemia que a gente vive atualmente. Existem, inclusive, organismos internacionais preocupados com esses alimentos que vêm acarretar prejuízo, não só à saúde da criança, mas, sobretudo, à autoridade dos pais com propagandas publicitárias abusivas, em que influenciam a criança adquirir alimentos, contrariando, evidentemente, a segurança e a proteção desses menores. Um relatório divulgado em 2016 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostra que ao menos 41 milhões de crianças menores de 5 anos de idade são obesas ou apresentam sobrepeso. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 33,5% das crianças de 5 até 9 anos de idade apresentam excesso de peso, de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. O mesmo percentual atinge os adolescentes de 12 a 17 anos com sobrepeso, 33,5%, sendo que 8,4% estão obesos, segundo o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes de 2015. Nós temos, por exemplo, sucos de caixinha, que muitas pessoas acham que é saudável consumir suco e você não tem nenhuma informação do que de fato tem na caixinha. Você tem altos índices de açúcar, você tem sódio, tem corantes, que de fruta você não tem nada ali. Uma determinada empresa, ela veiculava uma campanha publicitária que a chamada dessa campanha publicitária era brincar nunca foi tão gostoso. Ela envolvia esta campanha 25 produtos alimentícios e todos eles processados. Essa propaganda estimulava as crianças a colecionar bonecos de pelúcia. O caso julgado foi da segunda turma do STJ em abril de 2017. Os ministros consideraram a campanha publicitária abusiva. No voto, o ministro Herman Benjamin, relator do caso, argumentou que a campanha representou o caso de violação ao artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que são ilegais as campanhas publicitárias de fundo comercial que utilizem ou manipulem o universo infantil. Temos que proteger a segurança da saúde desses menores, principalmente do público infantil. E não podemos induzir o público infantil a consumir determinados produtos que possam trazer prejuízos à sua formação no sentido da saúde, no sentido pleno, que é o seu bem-estar físico, mental e social. É uma questão de Estado, não é uma questão setorial, não é apenas um pedaço da sociedade, é uma questão de Estado de que tem que haver essa preocupação. Se ela identificou que uma alimentação de péssima qualidade para o público infantil é tão danosa, a proibição é o caminho mais adequado, considerando que a indústria não mede esforços para faturar em cima das crianças. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muitos pais ficam, às vezes, de mãos atadas, porque a gente não quer estar toda hora falando não para os nossos filhos. A gente já fala muito não. Chega uma hora que a gente gostaria de ter a facilidade de oferecer e ver a criança aceitar uma fruta. A gente observa que, por fruto de muitas famílias serem ou desestruturadas ou porque os pais não moram com as crianças, ou até moram com as crianças, mas porque trabalham tanto, não têm tanto tempo quanto gostariam para estar com seus filhos, se sentem culpados e aí tendem a suprir essa carência afetiva e o próprio sentimento de culpa deles comprando aquilo que os filhos querem. Isso é péssimo, porque faz uma substituição que é indevida, cria um condicionamento também que é indevido, como se a satisfação de algo que é da ordem dos afetos fosse suprida por um objeto ou por um brinquedo. Nós vivemos em uma sociedade que induz a criança ao consumismo. Ninguém nasce consumista. Ela se torna consumista em função das ações, dos estímulos que a rodeiam. Então, nesse ponto, a atuação da família é importantíssima. Toda semana ela vem aqui, quando ela não está afim de gastar o dinheiro dela ou quando eu não dou alguma coisa, ela olha, volta na outra para ver se a coisa ainda está aqui e acaba levando. Eu acho assim, existe uma consciência, está se tomando uma consciência, mas a lógica de mercado, ela continua implacável, assim. E, de fato, eu acho que não é só a criança, é um hábito da família como um todo. Então, é um hábito ruim de toda a família. Às vezes, eu penso em gastar, eu lembro dele. Eu falo, nossa, mas realmente, será que eu estou precisando disso ou não? Será que eu vou usar ou não? E eu já deixei de comprar muita coisa que eu não ia usar depois de ver essa consciência grande nela, assim. A criança precisa aprender esse processo porque ela vai desenvolvendo a autonomia. Se você não ensina ela, como é que você espera que ela seja depois um sujeito pensante, que ela tenha um senso crítico sobre aquilo? Então, é importante que você trabalhe isso junto com ela. Então, aí é interessante também, não só em casa, mas na escola, com os amigos. Isso quer dizer, a gente começar a criar uma cultura de consumo consciente. No caso específico, que envolve alimentos que são destinados ao público infantil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, mas não podemos fugir ao Código de Autorregulação Publicitária. Quando se trata de publicidade de alimentos, principalmente alimentos ultraprocessados, onde a personalidade lúdica, que são os brinquedos, que são os diferentimentos voltados à criança, temos que analisar se não afeta diretamente a autoridade dos pais. O caso histórico, julgado pela segunda turma do STJ, criou o primeiro precedente sobre o tema. A partir de então, a corte entende ser abusiva a publicidade e propaganda de alimentos direcionados às crianças, de forma direta ou indireta, reconhecendo a ilegalidade de campanhas publicitárias que manipulem o universo lúdico infantil. Qualquer cidadão que se sente, vamos dizer, agredido ou ofendido, ele pode entrar com uma representação no CONAR. Não tem que ter advogado, não tem que ter nada. Ele manda um e-mail, manda uma carta e em qualquer caso será devidamente julgado. Só que com esse efeito a posteriori, muitas vezes a campanha já saiu do ar. Vamos dizer, entre aspas, o estrago já foi feito. E como é que isso pode ser penalizado? É doendo, infelizmente, é doendo no bolso de quem não foi, vamos dizer, ético, correto, para que essa pessoa, para que essa empresa não incorra novamente nesse tipo de erro. Em 2016, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR, instaurou 308 processos de denúncias recebidas, a maioria por queixa do consumidor, 196. No ano foram sustados 67 anúncios. Com relação às mídias, internet e televisão são as duas que mais aparecem nas denúncias. Isso vem para o CONAR, isso é julgado. Antes do julgamento, se houver realmente um fato grave, ele pode ser assustado imediatamente, para depois ser julgado. E no caso dos julgamentos, isso pode ter um arquivamento, pode haver uma advertência e pode haver uma assustação. Quando chega ao ponto da assustação, os veículos de comunicação são avisados que aquela determinada campanha, determinado comercial foi assustado e o porquê foi assustado. E imediatamente esse comercial é retirado do ar, porque 100% dos veículos de comunicação do Brasil acatam as instruções do CONAR. A publicidade abusiva pode ser denunciada por vários caminhos. No CONAR, no PROCON, no Ministério Público e em ONGs como o Instituto Alana. Nossa primeira análise sempre é, sempre parte de se essa publicidade fala com a criança. E para identificar isso, é preciso analisar os elementos dessa publicidade, se tem essa linguagem infantil, se passou um espaço em que a criança convive ou que a criança acessa. Isso é fundamental. A partir daí, a gente realmente explica essa publicidade para aquele que vai receber a nossa denúncia, para analisar os elementos que são imperativos, os elementos da publicidade que conversam com a criança, qual que é o objetivo daquela publicidade. O importante é estar sempre atento, respeitando o código e os valores, esses valores que a gente falou, esses valores positivos de respeito, de urbanidade, de civilidade. Os pais devem conversar com as crianças sobre uma linha ou um perfil de consumo que não seja exagerado do ponto de vista dessa publicidade dirigida ao público infantil. Então, a gente precisa explicar para a criança o que ela deve ou não comer. Ela que vai, no final das contas, fazer essa escolha. E o nosso objetivo é justamente falar de educação, de alimentação saudável, para que, no futuro, ela seja um adulto que saiba tomar as decisões também. Em vez de eu comprar vários pacotinhos, biscoitinhos e tal, por que a gente não faz um bolo em casa? E um bolo pode durar cinco dias. E a criança vai ter um bolo bem feito, gostoso, uma comida muito mais nutritiva do que um bolinho de pacotinho para levar para a escola. Compete aos pais dirigir com a sua autoridade paterna como deve conduzir as crianças sem uma influência maléfica de empresas que tendem a ganhar com a venda de determinados produtos e prejudicar e levar ao mal a formação dessas crianças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto